Eu andava uma moleza, minhas pernas uma fraqueza, dava pena, dava dó Seu doutor me examinou e logo me receitou esse pau de mocotó Porém não ficou só nisso, mandou fazer exercício pra poder não engordar Você arranja uma escada ligeiramente inclinada, sobe e desce sem parar Agora não sinto nada, subi e desço na escada, já tô pulando janela Dou a volta na cozinha, abro a escada da vizinha e fico trepando nela Eu fico trepando nela, eu fico trepando nela Dou a volta na cozinha, abro a escada da vizinha e fico trepando nela Eu fico trepando nela, eu fico trepando nela A escada eu não tinha, mas me prestei da vizinha que é gentil e muito boa Ela torra amendoim, todo dia dá pra mim, escondido da patroa Já não sou mais um doente, agora fico contente quando pinto na vizinha Ela corre, abre a escada e já deixa preparada, parece que adivinha Agora não sinto nada, subi e desço na escada, já tô pulando janela Dou a volta na cozinha, abro a escada da vizinha e fico trepando nela Eu fico trepando nela, eu fico trepando nela Dou a volta na cozinha, abro a escada da vizinha e fico trepando nela Eu fico trepando nela Eu fico trepando nela Eu fico trepando nela Eu fico trepando nela